Olá meninas, novidades pra amanhã, dia quinta-feira, dia doze, tá? Amanhã tem correio, né Melco? Então amanhã tem correio e a gente vai entrar em contato com todo mundo, tá? Gente, hoje foi corrido pra mim que a gente tava arrumando aqui a loja, não deu pra eu atender, mas amanhã eu prometo que eu atendo e já levo no correio. Os valores que eu vou falar já estão com descontinho, vamos lá. Mandam, falam assim pra mim, gente, Amanda, vai mais devagar, gente, mas é sessenta peças. Eu não consigo devagar, vamos lá, ó, veio essa blusinha em jeans, escrito Barbie, ela está por dezoito reais e ela é um tamanho P, veste um M, será? Veste um M também, olha que lindinha. Veio também essa daqui, essa daqui, gente, ela é tamanho G, dezoito reais. Essa também tá linda, gente, ó, tamanho GG, ela está por dezoito reais. Essa também tá linda, ela marca G, mas eu acho que um M veste melhor, tá? Ela também está por dezoito reais. Croppedzinho tamanho G, olha que graça, dezoito reais. Blusinha tamanho G, nove reais, basiquinha. Essa também é tamanho G, nove reais também. Essa tá linda, gente, ó, vinte e dois e cinquenta, ela é um tamanho M. Gente, olha essa blusa da Mobi, Mobi é uma marca top, tá? Ela é um tamanho G, olha isso aqui, gente. Mobi, quem conhece essa marca, sabe que é uma marca ótima, linda, é um leve, né? Ela está por quarenta reais, gente, é mais de duzentos, tá? Uma blusinha dessa da Mobi. Veio essa da Ering, também novinha, tamanho quarenta e quatro, por trinta e seis reais. Essa também é da Ering, meninas, ó, tamanho M, está por vinte e sete reais, olha que linda. Essa daqui é tamanho, deixa eu ver, tamanho P, mas é P+, tá, gente? Ela veste um G, está por apenas vinte e sete reais. Essa também está linda, ó, agora vai vir um verãozinho, olha que graça. Tamanho G, vinte e sete reais. Essa também é da Ering, olha que graça, gente, vinte e sete reais, tamanho G, mais uma da Ering, tamanho M, vinte e sete reais. Ering veste super bem, né, gente? É bem gostoso o tecido. Essa daqui é tamanho M, mais larguinha, vinte e sete reais, mais uma da Ering, por vinte e sete reais, no tamanho G. Essa daqui, ela é tamanho, deixa eu ver pra vocês. Tamanho G, olha que linda, vinte e sete reais também. Essa daqui é tamanho G, vinte e sete reais também, olha que graça, meninas. Essa daqui é da Forever, ela é tamanho P, mas pode ser aqui um M vista também, tá? Olha que linda, vinte e sete reais, marquinha boa. Essa daqui é um tamanho G, de amarrar, é um G ou GG, tá, gente? Porque ela é bem grandinha, ela está por vinte e sete reais, vamos pro shortinho. Veio esse shortinho com lycra, ele está por vinte e sete reais, ele é um tamanho quarenta e quatro, tá? Acho que um quarenta e dois fica melhor. Veio também esse shortinho, tamanho trinta e seis, vinte e sete reais, com pedraria. Esse aqui é tamanho trinta e oito, vinte e sete reais também. Gente, esse aqui é novo, olha esse aqui, ó, alfaiataria. Olha a estampa, que linda. Ele é um tamanho, deixa eu ver aqui pra vocês. Ele é um tamanho M, trinta e seis reais. Sainha, meninas, ó, veio essa sainha, tamanho trinta e seis, linda. Ela está por trinta e seis reais. Gente, olha essa saia da Avihara. Opa, que coisa mais linda essa saia. Olha isso aqui, meninas. Ela é um tamanho trinta e oito, está por trinta e seis reais apenas. Veio essa também, com a Aicra, sainha. Ele é um tamanho quarenta e quatro, vinte e sete reais. Eu acho que até um quarenta e seis pode ser que sirva, tá? Vinte e sete. Calça, meninas, ó, veio essa daqui, toda despojada. Ele é um tamanho trinta e quatro, por vinte e sete reais. Veio essa daqui, que é uma pantalona. Olha que linda que é esta calça. Ela é tamanho G, trinta e seis reais, tá? Tá lindona. É um G, mas ela não é gelástico, tá, gente? Então, não é um G muito grande, não. Calça com a Aicra, ó, para trabalhar. Tamanho quarenta e quatro, dezoito reais apenas. Calça da John John, ó. Ela é tamanho quarenta, por vinte e sete reais. Gente, olha essa daqui, novinha. Olha, aquelas mais curtas, pantacordins. Linda. Quarenta e cinco reais é tamanho quarenta e dois, gente. Fica linda no corpo. Veio essa também. Olha essa calça, também novinha. Ela é um tamanho trinta e oito. Ela está por quarenta e cinco reais. Gente, olha essa pantalona, que linda. Maravilhosa. Olha essa alfaietaria da Desarm, calça. Gente, olha isso aqui. Da Desarm. Quem conhece a marca, sabe que é uma marca top, né? Ela é um tamanho quarenta. Está por quarenta e cinco reais, tá? Um quarenta até grandinho, eu achei, viu? Calça social, vinte e sete reais. Ela é tamanho quarenta e dois, tá? Quarenta e dois. Veio essa também, que está super bonita essa calça, ó. Olha a cor dessa calça, que linda. Ela é um tamanho trinta e oito. Está por trinta e seis reais. Essa também está linda, gente, ó. Tamanho G, por vinte e sete reais. Veio também essa daqui da Ehring, tamanho quarenta e dois. Ela está por vinte e sete reais. Friozinho, gente, ó. Tamanho... Ela está por vinte e sete reais com toquinha. E ele é um tamanho P, mas é esse um M. Veio também este coletinho, alfaiataria. Olha que lindo, ele é rosê. Ele é tamanho quarenta e seis, por vinte e sete reais. Veio também esse aqui de friozinho. Ó, ele é tamanho... Está por vinte e sete reais, é esse um M, um G, tá? Porque ela estica. Esse aqui é um coletinho também, que está super bonito, ó. Olha o tom de azul dele. Ele é tamanho... Ele está por trinta e seis reais, ele é um tamanho M. Veio esse aqui de dezoito reais, ele é um tamanho P, esse cardigan. Esse também está uma graça, meninas, ó. Pera aí, que tá... Não está saindo aqui. Olha, gente, que lindo. Ó, lindo, lindo, lindo. Trinta e seis reais, ele é um tamanho M. Novinho, tá? Lindo. Veio também esse sobretudo de veludo, por apenas trinta e seis reais. Ele é um tamanho M também, sobretudo. Camisa, gente. Olha, veio essa camisa que está linda. Ela é um tamanho M. Está por trinta e um e cinquenta, gente. Olha que linda esta camisa. Essa manga comprida também está linda, com renda. Olha. E é legal que essa daqui vira camisete, tá? Ela é nova, trinta e seis reais. Ela é um tamanho M, mas eu achei até grandinha. Veio jaquetinha. Vinte e sete reais. Ela é um tamanho P, O, M, tá? Olha, vinte e sete reais. Essa daqui, ela está tamanho M, cardigan. Vinte e sete reais. Esse aqui é da Hering, tá? Vinte e sete reais. Esse também é da Hering, olha que lindo. Ele está tamanho M, trinta e seis reais. Vestidinho da Hering, gente, ó. Olha que gracinha. Ele é um tamanho P, mas veste um M, tá? Vinte e sete reais. Veio também esse vestidinho, tamanho M. Olha que graça, meninas. Vinte e sete reais. Camisa manga comprida, xadrez, tamanho G, nova, por vinte e sete reais também. Olha que linda. Essa daqui é a manguinha comprida, tamanho M, dezoito reais, básica. Gente, olha essa camisa aqui, linda da Enfim. Quem conhece a marca sabe que é uma marca ótima. Tamanho P, por trinta e seis reais. Essa também está uma graça. Ela é tamanho P, por trinta e... É, perdão, por vinte e sete reais, gente. Olha essa camisa, vinte e sete reais apenas. Essa daqui é um tamanho M, por vinte e sete reais também. Gente, essa daqui é tamanho M, trinta e um e cinquenta. Olha que camisa, olha que blusa linda. Olha isso aqui. E veio essa daqui, gente, ó. Essa daqui é tamanho G, por vinte e sete reais. Olha que peça linda. Então, lembrando o nosso horário amanhã das... Da meio-dia a seis, tá bom? Tchau, meninas.